Música Redmi Note 9 Pro Cara, que celular fantástico que a Xiaomi fez A linha Redmi Note faz sucesso há bastante tempo Mas muita gente queria saber o que a Xiaomi ia fazer Pra melhorar um celular que já era tão bom como o Note 8 Pro A Xiaomi basicamente aumentou o tamanho da tela Colocou câmeras melhores Voltou a utilizar os processadores da Qualcomm Ao invés de manter os MediaTek, que não foram muito bem recebidos pela galera Aumentou o tamanho da bateria e fez ela carregar mais rápido Isso são só algumas coisas que o Note 9 Pro tem Vamos começar falando um pouquinho do design Porque esse celular é extremamente bonito Ele tá disponível em três cores Tropical Green, que é essa daqui Interstellar Grey e Glacier White Que são basicamente verde, cinza e branco Eu acho as três extremamente bonitas Essa versão aqui chama mais atenção A branca e a cinza são mais minimalistas Ele é um celular grande A tela tem 6,67 polegadas São 16,5 cm de altura 7,6 cm de largura E 8,8 cm de espessura Um detalhe muito legal é que o celular conserva várias coisas Que eu acho essenciais em um smartphone Por exemplo, lá embaixo a gente vai ter um alto-falante Outro microfone A entrada USB Type-C E a entrada pra fone de ouvido Que eu acho algo essencial mesmo hoje em dia Ali em cima ele tem o emissor infravermelho O que faz dele um controle remoto universal Junto com um pequeno microfone Na lateral direita a gente vai ter o sensor de digitais Ele não é atrás como em outros Redmi Note 9 Esse sensor é bem rápido Não é tão rápido como os que ficam posicionados na parte de trás Ou na parte da frente Mas nada que te incomode Pelo contrário, ele é um sensor muito bem posicionado Extremamente preciso Raramente ele falha comigo E um detalhe importante Ele também é o botão de ligar do celular Tanto que nas configurações você pode colocar ali Pra só desbloquear o aparelho apertando esse botão E lendo a digital Ou pode configurar ali pra só de tocar no botão Ele já lê a sua digital e desbloquear sozinho Mais acima a gente tem os botões de volume E do outro lado tem uma gaveta pra chips Que também é muito boa Porque ela tem entrada pra dois chips E pra cartão de memória separado Você pode usar dois chips e um cartão sem problemas Na parte de trás vocês podem ver que a gente tem um padrão ali Que segue até mais da metade do celular Mas em cima a cor é toda lisa Então você vai ver como se fosse um espelho É um celular extremamente bonito Tem o logo Redmi ali mais abaixo Algumas certificações As quatro câmeras centralizadas ajudaram muito o design do aparelho Ele mostra ali em cima 64 megapixels Com a de câmera tem um flashzinho mais abaixo Daqui a pouco eu vou falar mais de câmera pra vocês Porque agora a gente vai falar da tela Vocês podem ver que a câmera frontal Ela fica na tela Muito bem posicionada ali Centralizadinha É fácil pra você utilizar Não dá aquele toque Igual alguns celulares Que a câmera é um pouquinho mais pra esquerda Ou um pouco mais pra direita Você pode ver ali que as notificações Ficam do lado da câmera É um negócio muito legal mesmo A tela desse celular Em outros vídeos aqui no canal Eu já falei que ela podia ser de AMOLED Mas não tomei isso como uma crítica Até porque apesar de ser uma tela de PS LCD A qualidade aqui é muito boa A saturação é muito equilibrada Brilho e contraste são ótimos Tanto que às vezes Nem parece que é uma tela de PS LCD Você tá ali com alguma imagem preta E você não percebe diferença Entre as bordas do celular e a tela em si Eu também acho legal que o brilho máximo dele É muito alto Então mesmo na luz do sol forte Você consegue ver os detalhes ali da tela E ele faz aquele esquema ali De realçar as cores escuras Quando você põe em brilho máximo E tá no sol Pra que você possa enxergar tudo perfeitamente Outra coisa que eu gosto bastante É a proporção de tela de 20x9 Ela é ótima pra você jogar Pra assistir conteúdo na Netflix No YouTube E também tem o fato dele ter Gorilla Glass 5 Tanto na frente quanto atrás O celular vem com capinha na caixa Mas se em algum momento você tiver sem capinha Ou quiser usar ele sem capa Ele tem menos chance de arranhar Por causa disso Aproveitando que eu falei de jogos Vamos comentar um pouco aqui Sobre as especificações Eu vou colocar só gameplay na tela aí pra vocês Porque esse celular é uma verdadeira máquina de jogos A gente conta aqui com o processador Snapdragon 720G De 8 nanômetros Octa-core E com a GPU Adreno 618 Esse conjunto aliado a 6 GB de RAM Permite que o celular rode qualquer jogo da atualidade Nas configurações máximas Sem perda de desempenho Eu gosto muito de jogar COD aqui no celular Vocês podem ver aí na tela Que é perfeito jogar aqui Como eu já falei Esse conjunto de tela Bateria e processador Ajuda muito na hora de você jogar Um detalhe importante É que como ele tem a MIUI 11 Que está no Android 10 E com certeza vai ter atualizações Para as próximas versões do Android A gente tem aqui o desempenho em jogos muito otimizado Porque ele conta com a ferramenta Game Turbo Por exemplo Que pra quem não conhece É uma ferramenta de otimização de jogos Que a Xiaomi possui Que a MIUI possui Você pode ali por exemplo Clicar no foguetinho Para limpar a memória de outros aplicativos Que estão em execução Isso libera mais memória para os jogos E melhora o desempenho Dali pra você ter acesso rápido A WhatsApp, Facebook, navegador Vários aplicativos Você pode configurar Quais aplicativos que vão aparecer no Game Turbo Ele permite que você por exemplo Tire um print da tela Só de um trecho específico Ou coloque a tela pra gravar Inclusive eu consigo gravar a tela E jogar aqui Sem perda de desempenho Ou seja, não tem o que reclamar Quando o assunto são especificações Aqui no Note 9 Pro Ele é um intermediário premium Que mais parece um top de linha Aproveitando que eu falei de bateria Vamos comentar um pouquinho sobre isso Aqui a gente tem uma bateria de 5020 mAh Com carregamento rápido de 30 watts O que é muito bom Porque o carregador Que vem na caixa do Note 9 Pro É de 30 watts Você consegue carregar ali De 20 a 100% Em mais ou menos 40 minutos O que é um desempenho sensacional Mas se for um carregador comum Aí acaba demorando mais tempo Cara, eu não imaginava que a Xiaomi Conseguiria melhorar a bateria do Note 8 Pro Que já durava mais ou menos ali 8 horas de tela Mas ela conseguiu melhorar essa bateria Aqui no Note 9 Pro Eu consigo fazer mais de 11 horas de tela Vocês conseguem acreditar nisso? Ele costuma ali levar mais ou menos 1 hora pra descer 10% de bateria Com a tela ligada, obviamente Sendo que eu tô falando daquele uso comum Diário Ou seja, eu fico ali nas redes sociais Testando ali a bateria Jogando por mais ou menos 1 hora Meia hora ao longo do dia Que eu acho que é o que a maioria das pessoas fazem Se você obviamente ficar jogando o dia inteiro Essa bateria vai durar bem menos tempo Mas cara, no uso diário Eu costumo pegar o celular ali 9, 10 da manhã Começar a usar ele até meia noite E quando dá meia noite Ele tá ali em 48% mais ou menos Então eu vou usando ali o aparelho Tranquilamente durante o dia Não desligo a noite E no dia seguinte Quando chega no final do dia Lá pras 9 horas Ele tá em 15%, 12% Então eu não tenho o que reclamar de bateria aqui A bateria do Note 9 Pro é perfeita Eu tenho até medo de vender esse celular E quando eu pegar um celular mais novo A bateria não ser tão boa E eu ficar arrependido de ter vendido o aparelho Agora a gente vai falar um pouco de câmera E cara, esse trecho vai ficar meio longo Eu vou colocar todas as especificações A parte técnica de câmeras na tela E vou comentar sobre a minha experiência com o celular A câmera principal de 64 megapixels É muito boa A qualidade dela, pessoal É quase que perfeita A Xiaomi tá de parabéns Porque a Xiaomi nunca foi uma referência Quando a conta era câmera Nos celulares intermediários Mas no caso aqui do Note 9 Pro Essa câmera tem uma qualidade muito boa De dia e à noite também Vocês podem ver aí várias fotos que eu tirei Inclusive eu fiz algumas viagens Usando esse celular E tirei fotos em diferentes ambientes Uma coisa muito legal É que como a câmera tem ali Aquele modo AI Que reconhece o cenário A paisagem Onde você tá focando o seu celular Onde você tá apontando o seu celular Você vai ter sempre um realce muito legal De cores em ambientes específicos Na praia ele dá um realce no azul No céu e tudo mais Se você fotografa um carro, por exemplo Ele reconhece que você tá fotografando um carro E ele realça as cores Então é muito legal esse modo Comida é a mesma coisa Ele aumenta bastante a saturação e o contraste As câmeras secundárias São bem meia boca Eu não vou mentir pra vocês não A câmera ultra-wide Que é essa mais ampla É até legal de utilizar de dia Você consegue fotos com boa qualidade Mas à noite As fotos já ficam bem granuladas Bem parecendo um efeito de pintura a óleo Que o próprio celular fica tentando corrigir Aquelas imperfeições Pra não dar tanto granulado nas imagens A câmera macro é bem ruim Eu confesso pra vocês Recomendo que você pegue a câmera principal Tire a foto no modo de 64 megapixels E corte a foto Dê um zoom nela Ao invés de usar a câmera macro Porque como são só 5 megapixels A qualidade é bem reduzida E a câmera de efeito de profundidade É mais pro modo retrato Então eu não uso muito o modo retrato Não acho tão legal assim Mas ela é boa Ela ajuda ali na hora de fazer o desfoque Do fundo do ambiente onde você tá fotografando Esse celular tem um probleminha muito chato Desde o lançamento dele com o foco Vocês podem ver que quando a gente toca ali pra focar em um ponto muito distante Ou quando você toca pra focar em algo que tá em movimento Ele demora a focar e as vezes ele perde o foco Os usuários o tempo inteiro pedem a Xiaomi pra lançar uma atualização Porque isso não é um problema de hardware É um problema de software É um problema da câmera em si E você pode ver que quando a gente alterna pro modo de vídeo Ele consegue focar na hora Por isso que eu falo que é um problema do software da câmera Falando em vídeo também né A qualidade de vídeo é bem boa Ele faz 4K a 30fps Full HD a 60fps Câmera lenta também em Full HD a 120fps Assim como ele faz o HD a 960fps Ou seja, aquela câmera lenta bem lenta mesmo O celular conta com estabilização eletrônica de imagem Se você gravar em Full HD a 60fps A estabilização eletrônica não entra Mas em 4K e em Full HD 30 A estabilização entra sem problemas Falando de câmera frontal É uma câmera muito boa Ela tem abertura de 2.5 Mas não é uma câmera escura Se você tiver um ambiente muito escuro ali a noite E usar aquele flash de luz Você vai conseguir ver os rostos Onde você tá fotografando Com uma qualidade legal Uma qualidade ok Então assim, não é a melhor câmera frontal do mundo É uma câmera ok Em relação a isso assim E eu digo que o conjunto de câmeras do Note 9 Pro No geral É um conjunto bom Ele podia ter câmeras secundárias melhores Mas a câmera principal dele é tão boa Que eu acho que ela consegue compensar Aquelas outras câmeras que você vai ter ali atrás Mais pra enfeite, digamos assim Uma dica legal que eu dou pra vocês É que no momento Com o dólar mais caro Tá valendo mais a pena comprar o Note 9 Pro Na Amazon do que importar Eu fiz os cálculos aqui O valor do celular Mais o frete Mais a taxação Tá ficando muito parecido E nos estados que cobram SMS Tá ficando um valor até mais caro Do que comprar o celular no Brasil Na Amazon você consegue comprar em 10x sem juros E ainda vai ter a garantia da Xiaomi Já que é a própria Xiaomi que vende lá A minha conclusão é que esse celular vale muito a pena Você vai ter aqui um conjunto perfeito Por mais que ele esteja um pouco caro A gente tá falando aqui de um intermediário premium Com características de top de linha Um celular com bateria que dura 2 dias Desempenho sensacional Tela enorme Se você comprar ele hoje Vai ser um investimento Você só vai pensar em trocar daqui a uns 4 anos ou mais Pessoal Se você gostou desse vídeo Comentem aqui embaixo Que foi uma análise mais curta e direta pra vocês Com isso eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Valeu